Oi e aí galera tudo bem com vocês estou mais uma vez aqui sou o dono e também administrador do canal do YouTube centro do download meu nome é Júlia é antes disso eu peço que você deixe seu like compartilhe o vídeo se não é inscrito se inscreva-se no canal grupo de WhatsApp Motorola e Samsung tem na descrição entre lá faça parte da família Motorola ou da família Samsung Beleza é vamos então agora para o vídeo mais um review de uma custom ROM E a ROM de hoje é Miracle Droid né é a magia começa então bora lá galera a ROM é eu relatei uma vez de um bug na protetor de tela mas isso pode ser resolvido porque vem a função é ativada é só desativar a função vai funcionar normalmente vai parar de drenar sua bateria galera voltando aqui só para explicar para vocês sobre o bug da tela apagada vou mostrar para vocês é você vai vir vir aqui em configurações ó vai vir aqui ó na engrenagem dessa sistema aí vai na engrenagem configurações aqui você vai em tela vai vir em avançado e vai vir aqui é em exibição de ambiente clica aqui e vai aqui ó já tá sempre ativado tá vendo mostrar horário e notificações aumentando o uso da bateria tá vendo aí você desmarca pronto a partir de agora vou bloquear a tela desbloqueia a tela e tá normal tá vendo então é esse você aniquila você tira o bug é que tem aí na na bloqueio de tela que drena a bateria tá então instala um normal e faça esse procedimento aí que vai funcionar redondinho beleza mostrar o relógio com a tela bloqueada beleza é vamos começar então mostrando que tem a ROM lembrando que a ROM é OMS e ela compatível ao seu tema substrato você que gosta de usar o substrato ele já vem nativo na ROM beleza você que gosta de explorar e dizer ah eu quero modificar colocar os os tema barulhos aí então aí você coloca aí o substrato beleza você pode modificar clicar aqui ó você vai entrar desculpa galera tô bem resfriado né como sempre vamos entrar aqui ó vou aceitar vou aceitar não teria eu te deu o tema mas é só baixar e instalar e aplicar o tema você vai ter aí o tema substrato já instalei o tema aqui vamos agora tá vendo apareceu o tema substrato vamos clicar nele e vamos aqui aqui e vamos ativar vamos clicar aqui nessa nessa parte aqui que tem as direita e vamos compilar e ativar e agora ele vai fazer a parte de ativação lembra vai dar uma vai dar uma bloqueada na tela aqui nós posta tudo ao vivo tá se você quer acompanhar sempre o nosso review não se esqueça de se inscrever no no canal beleza tá sempre está conosco o outro foi atualizado já aplicou o bloco e o tela não e já está aplicado o tema substrato vamos aqui configurações ó já está aplicado ao final dia OMS que eu bora lá vamos para a parte de customização da Hall do Magical World o mundo mágico é a lá tem status bar e aí você coloca aquela paradinha aqui ó do 4g coloca aqui o tráfego de rede ó entrando e saindo é o upload e o download e download é do status bar item e coloque o vídeo aqui ó se você quiser colocar o relógio no meio colocou aqui ó mostrar os seguros o estilo tá voltando é que que certinho isso é é build notificações e receitas look screen é o bloqueio de tela aqui system, gesture, style, a style já é aqui o estilo a cor se você quer light se ele quer automático com papel de parede ele vai mudar automático dia e noite ele vai mudar quando tiver de dia ele fica branco e de noite ele fica escuro e tem light, dark e black beleza e aqui é o estilo da cor que você quer das letras entendeu daqui você escolhe a cor que você quer em boa automático, se você quiser aplicar eu não, não, não vamos aqui sobre, aqui tem motos ações, motos ações, gestos dispositivos, tela de ambiente, gestos do sensor biométrico e gestos da tela desligada sistema, vamos agora ver sobre dispositivo e modelo ao xd 1802 por de nome sanders beleza, lembrando que eu testo sempre no sanders então às vezes você pergunta, ah mas está funcionando aí do G3 está funcionando aí, eu testei no G5, está funcionando no G5 é assim agora se você quiser testar no seu G3, no outro G5 da geração G5, G5 Plus que é o Potter e você vai instala e faz um teste legal aí e deixa o feedback para nós aí na descrição ou lá no grupo de WhatsApp, clicando aqui na versão do Android que é o 8.1.0 vai abrir aí a bolachinha e a bolachinha vai para o polvo, é estranho esse polvo aí e o nível do patch de segurança é do dia 5 de agosto de 2018, o que uma custom rom proporciona para você patch de segurança atualizado, é por isso que eu sempre falo para vocês galera, vamos apoiar os desenvolvedores e vamos apoiar também o criador de conteúdo, quando você passa pelo vídeo galera, deixe seu like, não vai te custar nada ele vai ajudar o criador de conteúdo a trazer conteúdo para vocês, beleza? porque o criador está ajudando o desenvolvedor, está mostrando o trabalho do desenvolvedor, entendeu? então bora lá, o que mais que a gente vai ver, vamos ver agora o teste de AnTuTu clicando aqui no AnTuTu Benchmark, vamos abrir, fez 82.647, sendo da CPU 39.765 na GPU fez 12.689, na UX fez 22.916, na memória RAM fez 7.277, o que que você achou? achou interessante? eu achei legal, é falando sobre o jogo que eu rodei, rodei o jogo de mobiles, de boa aqui ó, peraí, aqui a câmera, vamos para a câmera, câmera, câmera funcionando, tirar a fotinha, tirar a fotinha, tirar a fotinha, pronto, 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 é, redes sociais funcionando ok, app de banco funcionando ok, é, systemy coisa linda, maravilhosa, é, clicando a canetinha, você faz toda aquela edição barota, clica aqui ó, vai indo para cima, vai colocando todas as vagas que você gosta lá em cima, vai ficar mais fácil, entendeu? vai ficar da horinha, da hora, da hora, da hora, é, agora indo na área de trabalho, vamos ver, ela vai, tem dois lançador, tá? vai escolher qual que você quer, se você quer o do pixel, se você quer dar lá o cheiro, acho que é alguma coisa assim, tá? tá? e aí eu escolhi, no pixel, e aqui no pixel, você tem todas essas configurações que você está vendo aqui, isso mesmo, nos indigaps, né? planos de fotos, planos de fotos, planos de fotos, clica, 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 tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, aqui ó, e esse daqui também, que é o da Google, né? você escolhe o que você quer, e dá o aplicar, eu gosto de usar o Zed, o que eu acho da hora, gostou da ROM? achou interessante? você escolhe o Zed, está lá no seu dispositivo, faz o teste aí no dia a dia, para ver como que está a performance, eu achei interessante, performance muito boa, bateria está também ok bateria se coincidir, como se diz, a bateria está com uma custa a ROM, ela tem uma economia, e ao mesmo tempo desempenho, então ela está moderada, está dando para usar, então lembrando que sempre instala a ROM, faça teste, vê se ela vai se adaptar ao seu dia a dia, vê se ela vai se adaptar a você como usuário, o seu tipo de usuário, recomendo, recomendo, recomendo sim, não foi a ROM que eu achei assim, que teve bug, assim de, nossa, vamos, vamos parar com o negócio, não, até o momento, para o que eu uso, ela não deu problema, então bora lá galera, para você instalar essa ROM, precisa de TWRP, 64 bit, instalado, e eu dou preferência da revisão 20, beleza, é, para não ter bugs, e, bootloader, tem que estar desbloqueado, tem sim, tem vídeo do YouTube aí, ensinando a desbloquear bootloader, beleza, desbloqueie bootloader, lembre que você vai fazer isso, por sua conta e risco, não irresponsabilismo pelos seus atos, então galera, esse foi o review da custom ROM, mais um marrom aí, é, links vai estar na descrição, desce lá, baixe, também tem o link do grupo de WhatsApp, tanto da Samsung, como também o da Motorola, entre lá, participe do grupo, e não esqueça de deixar seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal, até o próximo vídeo galera, falou e tchau, tchau.